Vem dar um beijo, vem me amar E sou doidinho pra te agarrar Se tanto bate em meu coração Isso é amor, amor, não é pessoa O seu gigante corre comigo Não deixe assim você e seu perigo Você dançando já está escrito Quero passar um pouco contigo É nada, 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 eu quero lançar É nada, nada, eu vou lhe mostrar É nada, 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 eu quero lançar É nada, nada, eu vou lhe mostrar Sim, mãe Ei, tá dando bala do sol Ei, você está gostando, tá? Ei, minha Ei, você está gostando, tá? Ei, você está gostando Ei, você está gostando, tá? Ei, você está gostando Ei, você está gostando Ei, você está gostando Ei, você está gostando